Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Renata Bittencourt, coordenadora da área de educação do Instituto Moreira Salles. Bem-vindos. Em primeiro lugar, quero aqui aproveitar para fazer a autodescrição, sou negra, de pele escura, tenho 51 anos, cabelo castanho, escuro, com uma franjinha, olhos castanhos, tenho nariz de base larga, lábios grossos. Estou hoje aqui com uma blusa preta, com óculos de armação marrom e ao fundo, atrás de mim, dá para ver um armário branquinho. Quero apresentar para vocês a Sara, que vai nos acompanhar hoje para a tradução de Libras, depois vocês vão conhecer aqui também a Cláudia. E vamos aqui estar juntos essa noite ao longo desse evento. E gostaria de informar vocês também que quem tiver necessidade ou desejo de acessar legendas, vou pedir que vocês acessem a transmissão pelo Facebook, que disponibiliza esse recurso, para que vocês possam acessar também. Mais uma informação, nós temos disponível para quem precisar de uma declaração de presença, nós temos no chat das redes sociais um link, que você pode acessar, vocês podem acessar um formulário, que uma vez preenchido, nós podemos então emitir essa declaração de presença dos eventos. Ele é um formulário, está no formato digital, e essa declaração vai ser emitida depois do ciclo completo, desde que o participante tenha tido ao menos 75% de participação, né? 70% ao menos tenha participado de sete dos dez encontros do ciclo. É importante também dizer que o evento de hoje vai ficar gravado, para quem quiser acessar depois, no YouTube do Instituto Moreira Salles, também da Pinacoteca e do Museu de Arte Contemporânea da USP. Bem, o ciclo de encontros 1922, modernismos em debate, tem o objetivo de contribuir com uma história da cultura dinâmica, e na verdade vai fazer isso ao promover uma revisão crítica da Semana de Arte Moderna de 1922. É um evento organizado de maneira colaborativa, por um conjunto de instituições, e é uma notícia bonita essa, nos dias em que nós estamos vivendo, essa possibilidade de reflexão e de ação conjunta entre colegas, que buscaram, na verdade, vozes de diferentes partes do país, para constituir todos esses painéis. Quero aqui destacar alguns nomes, da Heloísa Espada, do Instituto Moreira Salles, da Ana Gonçalves Magalhães, que aliás, acabou de aniversariar nossas felicitações, Heloísa Costa, Heloísa Costa também do Museu de Arte Contemporânea da USP, Valéria Piccoli, Fernanda Pita, da Pinacoteca, e também o Rana de Cássia, que é uma jovem profissional negra que acaba de ser incorporada à equipe curatorial da Pinacoteca, e que participou também desse time maravilhoso que vem organizando, que organizou, na verdade, este ciclo. O ciclo completo é composto, então, de dez encontros, que vai reunir, no total, 41 convidados para tratar de arquitetura, de artes plásticas, de música, de literatura, da própria ausência da fotografia durante a semana de 22, de uma série de outros temas de enorme interesse, estão todos convidados. Este aqui é o segundo encontro, e eu terei o prazer de mediar essa mesa, vou estar em excelente companhia com Rafael Cardoso e Val Souza. O Rafael vai nos ajudar a refletir sobre algumas questões muito interessantes, quero convidá-lo a se juntar a nós, ele traz aqui alguns questionamentos. Boa noite, Rafael, que nos fala de longe, e algumas das questões que eu poderia aqui, como um spoiler, talvez, provocar o nosso público a ficar aqui na escuta dessa fala, que eu prometo vai ser bastante instigante. Teria o modernismo resgatado a negritude do apagamento cultural? E quanto à descoberta de um Brasil profundo e autêntico, qual o papel do modernismo? Seria a falsa equivalência entre negritude, primitivismo e cultura popular? Então, o Rafael é um escritor, um historiador da arte, autor de diversos livros sobre arte e design no Brasil, está lançando um livro agora pela Cambridge, nós estamos aqui aguardando ansiosamente o lançamento dele no Brasil, o português, o título seria Modernidade, fazendo o que na minha família se diria fazendo fusquinha, quando se mostra alguma coisa para que a gente fique com vontade. Modernidade em preto e branco, tomara que chegue logo por aqui. Rafael é membro colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atua também como pesquisador associado da Latin America Institute, da Freie Universidade em Berlim, e é membro da AICA Deutschland e da Werbung Deutscher Kunsthistoriker. Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente, e vai ser excelente poder ouvir as suas perspectivas, o seu ponto de vista sobre a semana de 22. Bem-vindo. Com você a palavra. Obrigadíssimo, Renata. É um prazer estar aqui. Deixa eu colocar primeiro aqui a minha apresentação na tela. Me avisem se já está... Está lá. Enquanto vai entrando, vou avisando aqui ao nosso público que as perguntas vão poder ser feitas pelos chats, das redes sociais, depois do Rafael, vou convidar a Val para que se junte a nós, possa fazer sua apresentação, e, no final, nós vamos poder fazer, abrir aqui um diálogo entre todos com a participação do público e as suas perguntas. Acredito que está visível já para o público a apresentação. Podemos começar, Rafael, por favor. Obrigado. Eu quero agradecer, começar agradecendo as três instituições anfitriãs, a Pinar Coteca do Estado, o Museu de Arte Contemporânea e o Instituto Moreira Salles, por nos abrigarem aqui nessa plataforma conjunta, num gesto tão bonito quanto incomum de unidade em prol do conhecimento. Queria agradecer pessoalmente as organizadoras pelo convite, em especial Ana Gonçalves Magalhães, Fernanda Pita, Heloísa Espada, Heloísa Costa e Valéria Piccoli. É uma honra e um prazer estar incluído nesse ciclo. Como o tempo é curto, resolvi ler uma apresentação escrita previamente, assim espero poder organizar um pouco melhor as ideias. Ao longo dos últimos 50 anos, a Semana de Arte Moderna virou uma espécie de unanimidade intocável, quase sagrada. Para alguns, a semana não se debate, se celebra. O curioso é que nem sempre foi assim. No aniversário de 20 anos do evento, em 1942, a unanimidade era outra. Já nessa época, a semana parecia pronta para ser enterrada, nas palavras de Francisco Alambert. No dia 30 de abril daquele ano, ninguém menos do que Mário de Andrade, voz mais do que autorizada para falar em nome do movimento, proferiu uma conferência na Biblioteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde sentenciou, abro aspas, O notório meia-culpa de Mário na palestra O Movimento Modernista não foi a primeira condenação da semana por um de seus integrantes ou apoiadores, e muito menos seria a última. O próprio Mário já havia se distanciado do evento em 1924, na revista América Brasileira, onde qualificou a semana como, entre aspas, precipitada, divertida, inútil. Em 1929, na revista de Antropofagia, Oswaldo Costa taxou a semana de, aspas, falso modernismo, certamente com o aval de Oswald de Andrade. Além de Mário e Oswald, o movimento foi posto em questão posteriormente por Sérgio Millier, René Thiolier, Blaise Andrade, Di Cavalcanti e Ian de Almeida Prado, entre outros. Com tantas críticas e reparos, alguns vindos do seio do movimento, cabe a pergunta, em que momento se forjou o mito triunfal da semana? Muita gente pensa que isso só ocorreu em torno das celebrações do cinquentenário, em 1972, mas, na verdade, sua formulação intelectual é mais antiga. A narrativa heroica da semana foi alicerçada durante o período do Estado Novo. Conforme apontado por Silviano Santiago, o par de volumes Testamento de uma Geração, de 1944, e Plataforma da Nova Geração, de 1945, foram marcos decisivos desse processo. Editados pela Livraria do Globo, de Porto Alegre, os livros são a compilação de inquéritos publicados no jornal Estado de São Paulo entre 1941 e 1943. O primeiro, conduzido por Edgar Cavalheiro, era uma enquete entre 26 nomes da intelectualidade nacional, pertencentes à geração que se impôs logo após a Primeira Guerra Mundial e apresentados como, aspas, as figuras mais representativas do pensamento brasileiro. Fecha aspas. A pergunta ostensiva dirigida aos respondentes era o que virá após o fim da Segunda Guerra Mundial? Porém, a faísca que catiou o fogo, de fato, foi um artigo de Mário de Andrade, discutidíssimo segundo a abertura do livro, em que ele fez um balanço do que chamou de sua, entre aspas, pífia geração. O corte estabelecido para a inclusão no primeiro volume, O Testamento, era o ano de 1930. Os autores que se firmaram após essa data passaram a compor a segunda parte do inquérito, a plataforma da nova geração, organizada por Mário Neme. Os dois volumes são manancial ricos de informações. Infelizmente, não temos tempo para aprofundar a discussão deles. Quero apenas destacar como esses inquéritos representam uma troca consciente da guarda entre a geração de 1918, a que fez o modernismo paulista, e aquela outra que viria a ser apelidada de geração de 1945, a qual foi responsável não somente por enterrar os ossos da semana, mas também por reinventar e consagrar sua história tal qual a conhecemos. Quero dedicar minha fala hoje a examinar a historiografia da semana surgida em torno de 1945. Em especial, quero chamar a atenção para uma tese inventada nessa época e que acabou vingando. A noção de que o modernismo de 1922 teria resgatado o rural e o colonial, o indígena e a negritude de um suposto apagamento anterior. Em poucas palavras, o mito de que o movimento modernista pôs em andamento a famigerada descoberta do Brasil profundo. Que essa alegação é falsa é facílimo de demonstrar por exemplos. É só apontar nomes como Adolfo Caminha, Afonso Arinos e Euclides da Cunha na literatura, o Almeida Júnior, Eliseu Visconti e Arthur Timóteo da Costa das artes visuais, que já haviam se lançado entre as décadas de 1890 e 1910 a busca pelo autóctone e o autêntico, o sertão e o caipira, assim como a vivência urbana das populações marginalizadas. Sem nem falar dos muitos criadores que o cânone modernista relega ao status mais que discutível do regional ou, pior ainda, do pré-modernismo. O que me interessa aqui não é pôr em xeque a falsidade do mito, mas compreender como e porquê ele passou a ser aceito como verdade indiscutível. Em 1940, foi realizada uma exposição individual de Cândido Portinari no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, com o título Portinari of Brazil. No catálogo, um texto do historiador americano Robert C. Smith assevera, abre aspas, A dívida da cultura brasileira moderna com o folclore, as danças, a música e a arte ritual do negro foi afirmada pelos intelectuais de São Paulo naquela Semana de Arte Moderna de 1922, que constitui o primeiro reconhecimento público da arte indígena e regional no Brasil. Desde então, ergueu-se uma escola de vigor impressionante inspirada em grande parte pelo negro. Fecha aspas. Nessa suposta escola, além de Portinari, Smith agrupou Gilberto Freire, Mário de Andrade, Arthur Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Cícero Dias e Lazar Segal. O público norte-americano, pouco conhecedor das disputas culturais no Brasil, não haveria de estranhar essa miscelânea de nomes. Mas, para um olhar histórico, o insólito ajuntamento levanta não somente uma lebre, mas coelhos, pacas, tatuís e até cotias. Robert Smith exerceu o papel fundamental na divulgação da arte brasileira nos Estados Unidos, conforme demonstrou Renata Gomes Cardoso, em especial na promoção de Portinari, apelidado por ele de o Diego Rivera brasileiro. Recém-formado em Harvard, onde desenvolveu pesquisas sobre arquitetura portuguesa do século XVII, Smith veio parar no Brasil no ano fatídico de 1937, o primeiro do Estado Novo, aos 25 anos de idade, e tornou-se pioneiro da longa linhagem de brasilianistas estadunidenses. Interessado pela arte e arquitetura do período colonial, logo se aproximou do novíssimo serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, o Sfam, onde se tornou colaborador destacado da revista do Sfam. Ali travou boa relação com os três Andrades que transitavam pelo gabinete do ministro Gustavo Capanema, Carlos Drummond de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Mário de Andrade, todos entre 10 a 20 anos mais velhos do que ele. Sua visão sobre a semana de 22 foi moldada com toda certeza pelas explicações desse trio, já que Smith não possuía nem idade nem conhecimento prévio para sair dissertando sobre o assunto. No texto sobre Portinari, Smith aponta como princípio organizador de sua escola imaginária aquilo que chama de, entre aspas, mistério do negro. Temos aí uma proposição que soa estranhíssima aos ouvidos de hoje, mas não deixa de ser condizente com o uso da época, já que era comum na imprensa brasileira falar dos mistérios da macumba, entre outras formulações etnológicas que postulavam a cultura afro como algo à parte de uma brasilidade normativa. Principalmente sobre o Estado Novo, quando o padrão do brasileiro moreno, católico e nacionalista tomou ares oficiais e autoritários. Outro trecho do texto poderia causar muito mais estranhamento para o leitor da época, quando Smith assevera que Portinari teria revelado abre aspas o negro de todo o Brasil como símbolo sólido na vida vigorosa e cambiante do seu país. Fecha aspas. Ao postular essa categoria agregadora, porém aplainadora de diferenças regionais e culturais, Smith realizava uma operação discursiva com potencial explosivo. O jovem historiador americano certamente imaginava prestar um serviço aos seus amigos dos fãs, ainda mais ao acreditar a realização desse arquétipo do brasileiro, a Portinari, artista protegido por Capanema. Em 1940, ainda não era comum o hábito de exaltar o negro para rotular uma categoria unificada e reificada, o que viria a ser o caso nas décadas seguintes por obra e militância de Abdias do Nascimento e Guerreiro Ramos. Em termos conceituais, afirmar a existência de um negro de todo o Brasil era andar na contramão do antropólogo Arthur Ramos, um dos integrantes da escola imaginada por Smith e então reconhecido como o maior especialista em cultura afro do Brasil. Ramos, que ficou famoso na década de 1930 com os livros O Negro Brasileiro e o Folclore Negro no Brasil, buscava naquele exato momento desmontar as categorias monolíticas do negro, do índio e do branco com o propósito de colocar o estudo da mestiçagem em novo patamar supostamente científico. Quero enfatizar o essencialismo da síntese intelectual operada por Smith, assim como o detalhe que ele localiza na Semana de Arte Moderna a gênese da visão do negro como esteio da cultura brasileira. Não há base empírica para essa ligação entre o modernismo de 1922 e a exaltação da cultura afro. Ao contrário, quem for procurar manifestações ligadas à afro-brasilidade no catálogo da semana ou em sua programação vai sair de mãos praticamente vazias. Mário de Andrade em sua famosa carta à Tarsila do Amaral conclamando a amiga a abandonar o futurismo e aderir ao que ele chama brincando de mata-vergismo escreveu abre aspas Abandona Paris Tarsila Tarsila vem para a mata-virgem onde não há arte negra onde não há também arroios gentis fecha aspas. Essa menção enviesada à arte negra é curiosa entre outros motivos por sua data. Escrito em novembro de 1923 a carta é quase contemporânea ao momento em que Tarsila pintou o quadro à negra cuja figura central Mário ficou conhecendo por meio do desenho que ilustrou a capa do livro Feudor Hood de Blesandrard. Conforme indicam as valiosas pesquisas de Renata Gomes Cardoso mais uma vez o quadro em si só chegou ao Brasil em 1933. Tarde demais portanto para credenciar a semana como um momento de afirmação da afro-brasilidade. Mesmo na evolução posterior do movimento modernista nas pesquisas etnológicas de Mário no verde amarelismo do movimento anta ou mesmo conforme demonstrou Heloísa primitivismo quando não reduzida ao deboche e ao estereótipo. Talvez por ingenuidade e certamente condicionado por seu olhar norte-americano Smith misturou todos esses matizes no mesmo balaio decretou a existência de um negro genérico e creditou sua descoberta à burguesia de São Paulo e seus enfants anterribla. O essencialismo de Smith guarda semelhança metodológica e epistemológica com outro texto que a meu ver constitui um marco fundamental para a reinvenção historiográfica da semana de 22. Esse é o retrato da arte moderna do Brasil de Lorival Gomes Machado que não por acaso traz como frontispício a negra de Tarsila. Escrito em 1945 e premiado pela Sessão Paulista da Associação Brasileira de Escritores o livro só saiu do Prelo em 1947 publicado pelo Departamento de Cultura de São Paulo. Apesar do relativo desconhecimento em que caiu na posteridade esse pequeno volume foi responsável por nada menos do que resgatar a semana do limbo em que Mário de Andrade a lançara em 1942 e redefinir radicalmente o modo como movimento modernista seria compreendido dali para frente. Seu ator contava 28 anos quando o escreveu e pertencia à primeira geração de egressos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP onde defendeu sua tese de doutorado em Ciências Políticas em 1942 e foi assistente de Paula Arbus Bastide. Juntamente com Antônio Cândido, Gilda de Mela e Sousa, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, Lorival foi um dos fundadores da revista Clima na qual atuou como diretor responsável e ainda editor encarregado da sessão de artes plásticas. Na primeira parte do livro Retrato da Arte Moderna do Brasil estabelece a narrativa heroica da semana tal qual a conhecemos. A começar pela ideia dos antecedentes que se tornou o foco de trabalhos posteriores como a história do modernismo brasileiro de Mário da Silva Brito. Lorival estipula o que ele chama de, entre aspas, papel histórico de Anitta Malfatti como precursora da semana e, entre aspas, proto-mártir da nossa renovação plástica. Relegando a um segundo plano às exposições de Lazar Segal em 1913. Em seguida, ele estabelece a visão da semana como ruptura radical com tudo que antecedeu. Lançando mão de uma série de metáforas médicas entre outras a de um abre aspas corte de navalha em tecidos necrosados fecha aspas o autor contrapõe o que chama de forças de renovação de São Paulo ao aspas caráter amortecedor e esperto da capital marítima e cosmopolita fecha aspas o texto reforça que a tarefa dos modernistas teria sido de, entre aspas descobrir o Brasil divisa a Oswaldiana em origem embora o autor não faça atribuição a Oswald de Andrade figura, aliás praticamente ausente da narrativa exceto nas entrelinhas sem citar nomes Norival designa o que ele chama de traidores do movimento e os divide em dois grupos os da piada inconsequente uma referência oblíqua ao Oswald e, entre aspas os cultores de um idiotíssimo nacionalismo ou seja Menotti Delpiquia Cassiano Ricardo Pino Salgado e os demais verde-amarelistas em contraposição a esses traidores ele ergue Tarsila a condição de, entre aspas heroína iniciadora da renovação pictórica da renovação pictórica com as obras que realizou entre a negra em 1923 e a guaporu em 1928 o autor também defende de Cavalcante como expressão autêntica comparando-o ao barroco mineiro por sua entre aspas identidade de essência com a terra estabelecida a prioridade e hierarquia dos pretendentes Norival readmite Segal ao panteão da chamada entre aspas família plástica brasileira como uma aquisição a posteriori a narrativa estabelecida por Lorival soa bastante familiar para quem estudou a partir da historiografia consagrada desde a década de 70 ela é a base e origem do paradigma da semana disponível em qualquer enciclopédia embora a concatenação que ela dá aos fatos seja tão arbitrária quanto qualquer outro arranjo possível para compreender o quanto ela foi uma releitura radical é preciso contrapô-la aos relatos que vieram antes o gatilho imediato para a escrita de Lorival foi um texto intitulado A Revolução Plástica Brasileira publicado pelo crítico Rubem Navarra no jornal carioca Diário de Notícias em abril de 1944 O autor deixa-se claro ao citar trechos de Navarra e também de um texto de José Lins do Rego sobre Gilberto Freire contra ambos dos quais se insurge O texto de Navarra argumenta que abre aspas a semana era uma formalidade historicamente dispensável fecha aspas ou seja que a tal Revolução Plástica já estava em curso antes de 1922 e teria ocorrido de toda maneira com ou sem as estripulias do teatro municipal Não temos tempo para detalhar a sofisticada argumentação do crítico Basta dizer que ele enfatiza dois pontos ambos contestados de modo veemente por Lorival Primeiro que as exposições de Segal em 1913 teriam sido o marco inicial da Revolução Plástica Como se sabe o próprio pintor abraçou essa tese em seguida o que gerou uma corela com Mário de Andrade em agosto de 1944 Segundo Navarra argumenta que a movimentação em torno de Gilberto Freire e seu manifesto regionalista no Recife seria tão ou mais importante quanto o modernismo paulista Rubem Navarra não estava sozinho Outros críticos que antes dele haviam tentado formular um roteiro histórico do modernismo divergem da narrativa fundada por Lorival Gomes Machado Luiz Martins em sua conferência A Pintura Moderna no Brasil pronunciada em 1936 e publicada no ano seguinte defende que a pintura moderna começava com Tarsila e sua entre aspas descoberta do Brasil Mesmo concordando ambos a respeito da centralidade de Tarsila com quem estava recém-casado Martins discorda de Lorival em dois pontos fundamentais Primeiro ele considera que o modernismo no Brasil definido por ele como entre aspas país de reflexos iniciou-se na troca com as vanguardas francesas sem qualquer raiz ou antecedente em sola nacional Segundo ele dá zero importância para a semana evento que sequer é mencionado nas cinquenta e poucas páginas da edição impresso da palestra Para o jovem crítico então com 29 anos e que contava portanto 15 quando a semana se realizou 1922 eram águas passadas Vale ressaltar como esses autores Luiz Martins Smith Lorival eram jovens no momento em que lançaram suas teses Era bem diferente a visão apresentada por críticos da geração anterior os que testemunharam em primeira mão o surgimento do movimento modernista como Tristão de Ataíde ou Nestor Vitor Para eles o modernismo não se configurava como ruptura ou corte mas como continuidade de obras e debates que viam desde antes de 1922 Ambos também acreditavam a modernização cultural a iniciativas e agentes espalhados por todo o Brasil não restritos somente a São Paulo e logicamente atribuiu importância ao Rio de Janeiro como capital do país Ao postular forças de renovação peculiares a São Paulo dentre as quais ele incluiu o provincianismo o sangue imigrante e o espírito do burguês novo rico Lorival afirmou uma preeminência paulista que foi altamente contestada nas décadas de 1920 e 1930 inclusive dentro dos próprios meios modernistas Como nada vem do nada ao mesmo tempo que reconhecemos o pioneirismo da narrativa erigida por Lorival Gomes Machado é importante não superestimar sua originalidade O autor também bebeu em suas fontes duas em particular A primeira é Mário de Andrade citado com admiração em retrato da arte moderna do Brasil e até mesmo repreendido pelo pessimismo exagerado de sua autocrítica de 1942 Por ser escrito nos meses que se seguiram à morte de Mário é natural que o livro guardasse certa postura de reverência reforçada pelos elos de colaboração e até parentesco que ligaram ao poeta no final da vida aos jovens do grupo Clima Porém o fantasma de Mário exerce ali um papel que não se resume a simples admiração O livro opera efetivamente como uma defesa e apropriação de seu legado Rubem Navarra no texto que despertou a ira de Lorival concordou com o meia culpa de Mário e citou a palestra o movimento modernista para autorizar seu próprio desdém pela semana Ao tomar as dores de Mário Lorival se posicionava como seu herdeiro e sucessor Detalhe que não deixou de incomodar Sérgio Milié fiel escudeiro do finado crítico e poeta A segunda fonte em que Lorival bebeu foram as ideias do sociólogo francês Roger Bastide No ano anterior a escrita no livro o jovem intelectual se envolveu num diálogo sobre barroco e surrealismo com o colega mais velho da USP Desde sua chegada ao Brasil em 1938 Bastide se engajou nas discussões sobre arte colonial e em 1944 a 1945 conforme demonstrou Fernando Areas Peixoto ele dedicava atenção a explorar as relações entre o barroco e o candomblé Ao lado de outros pensadores estrangeiros notadamente Hannah Levy e Robert Smith assim como Lúcio Costa e Rodrigo Melo Franco influentes agentes dos FAM o sociólogo francês contribuiu para constituir e embasar o paradigma do barroco colonial como expressão mais autêntica da cultura brasileira Lorival se formou em meio a essas discussões absorvendo em primeira mão seu impacto não é de se surpreender portanto que as demais sessões de retrato da arte moderna do Brasil sejam dedicadas a traçar paralelos entre a arte colonial e a arte moderna justificando assim a tese de que o modernismo seria uma retomada das raízes brasileiras supostamente deturpadas no século XIX pelo academismo de origem francesa é interessante reparar que em ambos os lados da disputa entre Rubem Navarra e Lorival Gomes Machado havia concordância quanto a esse último ponto alguns anos antes em 1942 Navarra escreveu outro ensaio intitulado uma escola de tradição brasileira em que destacou como a revista dos fãs e os técnicos do órgão ao resgatarem o passado colonial estavam fundando uma inédita entre aspas consciência nacional começava a se formar o consenso que prevalece desde então de que o modernismo brotava do passado brasileiro profundo e mantinha com ele uma continuidade em vez de ser uma adaptação das vanguardas europeias continuidade e ao mesmo tempo ruptura num paradoxo ainda hoje pouco questionado ao decretar que a semana teria sido o corte da navalha que removeu cirurgicamente a cultura de importação Norival atualiza e radicaliza a ideia do modernismo como descoberta da alma brasileira mote que moveu Mário de Andrade desde suas primeiras pesquisas sobre arte colonial nos anos 1919 a 1920 o ponto crucial em que Lorival diverge de Mário é sua insistência na primazia e excepcionalidade do caso paulista Mário famosamente repreendeu Sérgio Millier por escrever em 1926 na revista Terra Roxa que só se podia ser brasileiro sendo paulista mas isto foi antes que as elites do Estado se decidissem pelo confronto militar com o poder central o próprio Mário adotou nos anos seguintes uma retórica de antipatia extrema ao Rio de Janeiro postura discursiva captada e amplificada por Lorival refletindo o ressentimento que se seguiu a 1932 retrato da arte moderna no Brasil dá continuidade à disputa pela supremacia paulista e a eleva a um novo patamar de afirmação explícita de hegemonia cultural para Lorival sem o corte operado em 1922 não poderia existir consciência nacional muito menos arte moderna o sentido político dessa postura em 1945 era claro Lorival é explícito em sua condenação ao Estado Novo como todo grupo clima ele se posicionava contra a ditadura então de saída e igualmente contra sua oposição comunista que após anos de clandestinidade e luta inconcebivelmente se alinhava com Getúlio na campanha do queremismo quando o livro saiu finalmente em 1947 o autor teve o cuidado de inserir uma advertência datando sua escrita de dezembro de 1945 o momento político já era outro e as forças dessa oposição multiface buscavam se unir nacionalmente desta vez na fundação do Partido Socialista Brasileiro nos anos que se seguiram surgiram as grandes instituições do cenário artístico de São Paulo o MASP a Bienal o Museu de Arte Moderna em 1949 Lorival Gomes Machado passou a dirigir Dumas e em 1951 foi nomeado diretor artístico da primeira Bienal com a consolidação dessa nova geração já distanciada da vivência da semana naturalizou-se a ideia de que 1922 foi uma revolução e não parte de um processo mais amplo mais uma num país que ama as revoluções em nome mas foge das verdadeiras como o diabo da cruz com isso apagou-se as contribuições dos muitos outros modernismos ocorridos em paralelo ao movimento de São Paulo apagou-se também o que é talvez mais grave a possibilidade de reconhecer o modernismo daquilo que veio antes de 1922 gerando um ponto cego na historiografia nacional cultural que até muito recentemente atendia pela alcunha historicista pré-modernismo é importante reconhecermos o quanto tudo isso é nocivo e nos impede de atentar para a complexidade dos fatos o problema não é a semana o que aconteceu ou deixou de acontecer em fevereiro de 1922 está aí para ser estudado pesquisado rediscutido e até mesmo comemorado o problema está no que ocorreu de 1945 para cá na constituição de um paradigma que transformou a semana em mito intocável no Brasil como se sabe as pessoas frequentemente preferem o mito e descartam toda crítica ponderada como mimimi vou terminar citando o escritor e político paraense Abiguar Bastos um dos entrevistados para o volume Testamento de uma geração seu depoimento consistiu em argumentar lucidamente que o movimento modernista não se limitou a São Paulo e Rio de Janeiro abro aspas para Abiguar o modernismo não é um ato teatral é um processo pode tomar variados nomes e assumir variadas formas mas é um processo fecha aspas estamos ainda em processo de aceitar essa verdade tão evidente obrigado Obrigada Obrigada Rafael pelo exercício de mergulho na história da história essa fala que se senta na historiografia do modernismo brasileiro e que vai nos dar mais bases para o debate para o entendimento das narrativas construídas então te agradeço e daqui a pouco a gente pode debater conversar com você mais sobre o que você trouxe mas antes queria que a Val pudesse vir para a gente poder conversar com ela ver a apresentação que ela trouxe para a gente Val chegando boa noite Val quero te apresentar tudo bem querida vou contar aqui um pouco sobre você Val é artista visual multimídia nascida em São Paulo mas que tem vivido dividida Val entre São Paulo Rio de Janeiro Salvador desenvolve um trabalho muito centrado na performance com uma prática decorrente de uma pesquisa que nutre a arte também com a filosofia com os estudos culturais com a história as imagens a iconografia das mulheres das mulheres negras que incorpora vídeo fotografia também como eu disse a instalação usa muito da auto exposição e da subjetividade e é agora bolsista Zoom no Instituto Moreira Salles né então foi selecionada entre 500 candidatos né haviam foram selecionados selecionados duas pessoas e Val é uma dessas dessas pessoas né pra pra bolsa deste deste ano e estamos muito contentes em poder ter você não só como bolsista na instituição né nesse projeto que é tão caro ao Instituto coordenado é o projeto coordenado pelo Tiago né Nogueira os curadores na instituição na área de fotografia contemporânea mas também nessa mesa aqui hoje conosco é Val trouxe pra gente hoje lembrança brasileira uma seleção pitoresca de imagens quero te passar a palavra Val ei Renata obrigada por me apresentar eu vou fazer aqui um exercício de autodescrição tomara que dê certo é eu sou Val Souza uma mulher negra que tem cabelo preto crespo presas lateralmente meu rosto meu nariz meus olhos e minha boca são arredondadas eu uso fones de ouvido intraauriculares brancos os meus brancos são pequenos e eu uso uma camisa branca ao fundo preso na parede tem fotos e anotações de projetos e inclusive do trabalho que eu vou apresentar hoje espero ter acertado quero agradecer muito o convite agradecer a Ana Gonçalves Magalhães a Heloís Costa a Valéria Piccoli e em especial a Fernanda Pita a Heloís Espada e a Ohana de Cássia pelas conversas que a gente teve nesses últimos dias agradecer a Renata e ao Rafael pelas conversas que a gente vem fazendo nesses últimos momentos o que eu vou apresentar hoje é um recorte de um processo que eu estou que não é o processo da Bolsa Azul o trabalho que eu estou desenvolvendo mas um outro trabalho mas também faz parte do meu processo de pesquisa então é um vídeo curto a maior parte do vídeo é sem som ele começa a ter som e fala mas para o final então fiquem tranquilos vocês vão ficar uma boa parte só admirando as imagens mesmo acho que por enquanto é isso então acho que pode soltar o vídeo e aí depois a gente volta a conversar e aí e aí e aí tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E também agradecer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Durval Moniz Legenda Adriana Zanotto 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 Nenhum manifesto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Antonieta Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto